Marinho pegar o marrom de lá e solamente uns caras Olha o outro ali Pegaram o bolo, nos vamos dando anos aí macho, o bicho chega a estar afungando Eu também, nossa... Vai soltar? Vamos Espera aí... Olha lá... Olha como é bonito ali Olha como é bonito ali, olha Não, olha como é bonito minha lora correndo ali, olha vai na frente, vai cuidado, vai devagarzinho, olha os todos fora o Luno a Luno achei aí, aí é dois vaqueiros pedindo e disse que desse aí, cabeça abaixo nas carreiras pedindo e dimas olha aí, olha aí, ixi ah, bando de filho do ego eita porra agora eu não vou soltar o carralo não, senão eu me lasco peraí Gabi, cuidado Gabi se você for aqui, olha aí mesmo, olha olha os homens doidos, bora não viu? não viu? olha lá, eles já estão lá embaixo não deu nem para mim não deu nem para mim não deu nem para mim me aprumar, para me filmar olha os homens corajosos 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 não, vocês são irresponsáveis mesmo oh, carreira grande como é que para aqui, oh como é que para isso é que eles desceram ora, Gabi e Luno achei ah, está ali a estrada Gabi, vai ali, olha estrada não mato aberto mato aberto aí vocês são doidos agora eu achei dois parceiros doidos, viu? mato aberto olha aí Gabi, segura aí Gabi filma aí está gravando olha, eu também sei mano ai homem você não disse que sabe não, não corre é, está cuspa quer um cipózinho? ah é do caip do egg olha lá olha você filmou a carreira que eu dei? ora se não desci lá em cima daquele serro hoje foi mais, desceu desceu em pé em cima da cela ainda coitado né se o povo faltava um tempo para correr não sei não, o melhor aí foi muito daquele tempo para cá eu aprendi muito olha olha só esqueci de dar o uso você me entregou nessa mão aqui obrigado, obrigado está com os vão aí, olha você me entregou com essa mão aqui e estava dando muito certo oh 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 já viu no oi? é no outro cercado né oi e mana lida vamos lá oh ele Essa uns dois ali olha o pedinho olha o pedinho iiii burro pelinho olha Gabi iiii se'm tabs e hã? hã? a luna bora ela é esperta até mandar carral essa árvore é a cabeça eita pô eu ri o formigueiro ali do tamanho do planeta é do tamanho do planeta mesmo não ficou maior aí já estou todo cortado e mandando um rim de separado é, botaram uma macuma para o pedinho aí, com as colegas do pedinho agora é o teste, Gabi agora é a prova para você ser contratada de vaqueira aqui da faz você correr atrás do boi e derrubar o garrote que podia passar o remédio eu consigo eu boto as mãos aqui no estribo e derrubar com o pé quase sem vaqueira viu vou contar comigo ai os burrinhos responsáveis os cabos descem de ladeira abaixo as carreiras os homens são duros como é de caneca para cima pedinho vai como é pedinho vai que eu dei um zoom aqui vai e a estradinha boa agora eu não sei onde é que eu estou não estou é perdido nessa estrada eu ri por um, canto toque olha que lindo o que é isso aqui Dima rapaz não é Macaúba não? é não, católico sempre que tem Madrid se é o Madre não tem que fumar vai embaixo tem bagagem ah, agora eu estou vendo o ginásio ah, agora eu sei onde é que nós estamos rapaz, aquela estrada que vai para o aquela estrada que vai lá para a Andresa oi boazinha, Gabi oi boazinha boazinha, boazinha oi 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 resultado desse passeio no mato oi 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 de este lado aqui também mas é os homens mas ninguém me acompanhou também não correram, vocês não correram, foi só o bicho na frente ei, eu tenho um dado aqui para vocês qual é? tem um dado no olho tem um dado no olho tem um dado no olho muito para hoje não, porque eu não trouxe a calça não trouxe a calça cadê ela? está ali o que é o chapéu? é da Gabi bota o chapéu ali vai Gabi se você me desse uma grande licença, obrigado eu também? é para o outro lado, não é? é, certo Gabi uhuu vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai tutuca eita, capinzão olha os pés de manga vai pegar o boi a mão vai pegar essa quem vai pegar é tu? é tu? é tu? eu vou ficar olhando, eu tenho que filmar, mano é, eu tenho que filmar, mano é, eu tenho que filmar o nome do boi é mansinho é mansinho quando o nome do boi é mansinho, não é grato vocês não confiem, não porque é porque é o contrário ali o boi que os homens vão pegar para passar o xeringo é, não é, Gabi, no galopo iiii a Gabi na ericheque aí ela quase não via por causa da pôdra ela ia, ela girava aí ia girar e ia voltando direto eu vi aí por isso quase que eu não sei olha eu nela, olha aí pescoço em pé pescoço deu certo, Gabi, deu certo pai, amor ela ia me deixando o pai de manga, macho teve uma hora que ela deu um chamando olha o pedinho, olha o pedinho olha o pedinho pega, vamos pegar o garrote do outro para curar iiu olha o outro ali é aquele ali olha ali, é aquele garrote ali ixi, mano pega, pega iiu eita, Jimi ixi, Marinho vale o resíduo por o acento vamos pegar agora eu tenho que recansar bora, bora bora, bora vem correndo bora, mano pegaram os bois vamos, Sanduro ele acorda o boi ele acorda o boi ele acorda o boi a missão a missão a carreira foi grande viu, menino quer que eu segura os carralos? os carralos? quer que eu segura os cavalos? segura aqui, Gabi au ei, Raquilo vai, pede está tudo bom e cuida aí, macho o bichega está afungando tem cheiro, ó o remédio de raio pega o xirinho, cadê o xirinho? acerta mesmo ali, ó ai, levou a queda aqui, deu certo essa por aqui, ó eles vão pegar o garrote bota o xirinho para também vai, tá bom ai, a gente conseguiu pegar o... garrote o garrote o garrote o garrote vai curar a senhora deu certo aqui segura o boi segura o boi que o robo está afim é bom que ele já ficou justinho aí no... só no jeito só, tá bom, vem, sai daí, Raio já muda, olha a muda vai soltar? olha a muda, muda olha que está aqui, ele pega pera aí, pera aí ai ai, mano o garrote ele pega pera aí pera aí a nuca fica feita pronto pode soltar, ali pode soltar, ali soltar agora fica, sai de sequência tira ele o contra, ali que ele sai segura que os animais aqui mas ele vai tirar uma roda puxou vai para cá, pedrinho vai para cá, pedrinho vai para cá, pedrinho vai para cá, pedrinho não saiu mais, não vai vai dar certo vai dar certo é só sair e vai sair mesmo tem cuidado, rapaz vai vai é só sair e vai para cá vai 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 virou desvirou agora é as carreiras pegou vixi o regoi passou lá o regoi passou lá o rap o regoi passou lá o regoi passou lá tem outro tem outro tem outro tem outro oi 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 escorregou o que é que a pancada é seca do que vem do pedinho oi oi agora ele vai atrás de nós oi 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 já viram qual é, Dima? oi 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 está oi ae oi 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 Ih, o... Olha lá na rebaixada É, mano... Olha aí Agora eu achei que eu ia pegar um, né? Eu derruba 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 Derruba